O CSA 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 Senti sabor de piano Te toca na coluna Te arde piano Dor de um africano Que tem medida, que tem tamanho Coisas estranhos, mas com novidade Guetam realidade, subúrbios da cidade, livros de chuva com tempestades Tudo dos modos Pega grade, life fucked up É verdade, cabo desisto e casta tarde É o edsona, camigazes Memo artinge, nem nigga, M.M. Poucos coisas que tá surpreendendo Nigas que tá querendo, entendendo Às vezes nem a mãe nem a bang Mundo é ordeos que trazendo God damn, Memo artinge, M.M. Poucos coisas que tá surpreendendo Cá, 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 Cá Muita fala pouco, tudo erguenho Já não já cheio, nigga, se tá bem, tá bem Zona 13 no fim da linha sinistra Uma zona que já formou Vários tipos de artista Quem aqui cresceu? Entendo o que eu sinto Quem aqui apareceu ficou preso no labirinto Tudo tranquilo, mas nunca tô relaxado Porque a partir de certa hora O clima fica mais pesado Sempre lá no KPS, SEC ou Nogueirão Notas que a zona tá em stress Logo a passar na estação Cada bairro tem uma nuvem cinzenta por cima Mas dizem que a serra provoca este microclima Rapazes tipo índios a fazer sinais de fumo Outros com garrafas de vodka Mixado com sumo A zona tá um pouco incompleta Sinto a falta de alguns rapazes Que já cruzaram a meta Outros tão atrás das grades Nem martiz a nossa zona E eu carrego no peito Nem martiz a nossa casa E merece todo o respeito I got five This is how Is however I got five You see this how I got five I got five That and I got five To be very lonely Am�� Daisy A lealdade e o respeito vivem dentro de mim Eu fui criado assim Ainda me lembro de 10 anos atrás Tisei na correria para mostrar que sou capaz Teorias, vários erros, várias quedas E a vida te traz Os momentos verdadeiros são raros, não voltam mais Não importa ser pobreza, eu sempre tive uma família Em casa, na rua, um dia, acredita Vais rolar como tu querias O tempo voa, mas a nossa marca fica aqui Nós partimos, mas o construído fica aqui Juntos nos bons momentos, mas também no sofrimento Verdadeiras amizades nunca morrem com o tempo Nunca morrem com o tempo, nega Coisas linhas como corpos, barras tipo curvas Batidas como copos, copos fint Nas rotundas de as minas sem o top Nas quadras, tipo nas ruas, separas Mas não vês logo que só chove quando a tua geração Cabeça é vida, double pedra, um gajo vai Mais ação, lição da vida e olha, aquelas vezes trai Quem não tenta também cai, entra, siga-te e ladai É só ação, usar o meu site, step by step, bye bye M-M-L-S, Lisabon, um stressista chamou-me O rap, batizou-me, a G, bispo é o meu nome O meu darmo, sei qual é, vou em busca, tô na pista Corpo de alma, tá à vista, bb shop, o alquimista Eu brindo a minha zona, dread dentro ou fora dela Bem-vindo a 2x7, Mad Max na costela Não pensem que é só naquela, dou a missa sem capela Com o B, tô à capela, passo a passo com cautela Eu brindo a minha zona, tô na pista, bb shop, o alquimista G, G, M, M, Martins, M, M G, G, M, Martins, M, M G, M, Martins, M, M G, M, Martins, M, Martins, M, M Tchau, tchau.